Olá, sejam bem-vindas ao canal Má Perfumes e Parfums, o meu nome é Maria Eleonora e neste canal nós falamos sobre perfumes, fragrâncias e tudo mais que cheira muito, muito bem e hoje eu estou trazendo apenas quatro novidades aqui na minha coleção por que apenas quatro? Porque só tive quatro eu vou trazer na ordem de compras aqui algumas coisas vocês já viram no canal mas eu quis trazer pra vocês como novidades mesmo, né? esse ano eu não tenho comprado muita coisa ou tenho comprado quase nada pra minha coleção a não ser os meus kits de Discovery Set, que eu sou apaixonada e amo então eu resolvi trazer essas novidades tem outra coisa, gente, vocês sabem que eu sou péssima em trazer as minhas percepções eu consigo trazer as novidades, mas depois eu esqueço de trazer as percepções e o perfume vai acontecendo no canal enfim, eu quis trazer isso daqui pra ter certeza que eu ia trazer as novidades da minha coleção então vamos lá eu já estou até com um deles aqui o primeiro que eu comprei nesses quatro aqui novinhos foi o Mac Turquatic este daqui da Mac, opa da Mac, da Mac de cosméticos mesmo, de maquiagem, tá? e aqui no fragrante que a gente tem notas de notas aquáticas, lotus, limão de amalfi, cedro de virginia, anemone e raiz de oures lembrando que a raiz de oures ela tem um cheirinho, ela é prima da íris, né? é irmã, na verdade, da íris então, esse perfume ele é um aquático floral, tá? e você vai sentir muito uma nota aquática, pra mim, marinha, tá? ele não tem aquele... aquela pegada fundo do mar mas ele tem uma pegada água salgada, pra mim, na minha pele que eu particularmente amo muito, tá? e ele não é um perfume levinho, refinado não, ele vem com todas as notas, notas dele bem gorda bem você tá sentindo bastante, sabe? na sua pele o que mais me encanta, óbvio, além dessa fragrância, do cheiro da fragrância o que mais me encanta é que esse daqui é um perfume de verão que tem uma duração excelente na minha pele excelente na minha pele ele vai ali na família do Aqua de Joia ele vai ali na família desses aquáticos com um cheirinho de sal mas eles todos vão embora muito rápido, né? e esse daqui eu acho que por conta dele ser mais parrodão, né? ter essas notas mais... mais vibrantes, mais intensas ele fica mais isso sou eu achando, tá? então eu tenho amado esse perfume o que que eu sinto aqui? esse aquático, como eu disse pra vocês é pra mim uma nota de água de mar água de sal até com um tequinhozinho, zico-zico de alga, tá? mas não é muito não, não se assustem se você gosta dessa pegada salgada ou água marinha você vai amar isso daqui o próximo que vem pra mim, o próximo acorde é realmente o acorde floral e daí eu sinto bastante eu sinto bastante essa flor de lótus mas ela não vem com a parte aquática dela ela vem com a parte floral como se você tivesse pego uma flor de lótus e assim, amplificado gigantescamente o cheirinho porque o cheiro de flor de lótus é muito delicado é muito levinho e o floral que eu sinto aqui não é um floral muito levinho, delicado ele vem desde o início já te levando no caminho floral, tá? então, você pegou e amplificou pra caramba esse lótus se me falassem que tem peônia aqui eu super iria acreditar porque eu sinto também uma pegada de uma peônia bem suculenta bem gorda, bem fresca uma sensação de limpeza de limpinho como se você estivesse é... tomando uma... é como se... ok, vamos lá vamos viajar comigo como se você estivesse numa cachoeira então é aquela água geladinha de cachoeira e nessa cachoeira vem metade da água do mar e metade de uma água é... de um rio ou de um lago e... e essa água é perfumada com flores é isso é isso daqui esse perfume exatamente é exatamente é uma delícia você vai sentir uma pegadinha leve-se-se-se-simamente atalcada é... mas é um atalcado de um limpinho ali de 0 a 10 meio meio eu não uso atalcados no verão e eu usei bastante esse daqui no meu verão e eu fiquei apaixonada apaixonada, estou apaixonada depois que eu comprei esse é... porque eu fiquei tão apaixonada e tão surpresa da MAC ter um perfume tão gostoso diferenciado esse perfume é de 2011 não é nada de novo e ainda tá... todo mundo fala muito sobre esse perfume na comunidade é... de... de fragrâncias, né eu falei... deixa eu ver o que mais que a MAC tem, né é... porque a MAC tem acho que mais dois perfumes e eu gostei muito dos outros dois muito, muito mesmo então não se surpreendam se os outros perfumes da MAC aparecerem aqui na minha coleção porque eu amei esse perfume e... a MAC vai... a MAC vai... vai entrar mais pra coleção, sim o próximo que a gente tem aqui eu fui na Sephora, ganhei um... um... um gift card da Sephora de presente de aniversário eu falei... é óbvio que isso daqui vai virar perfume, né mas eu ainda não sabia bem qual perfume que seria eu estava muito de olho no Dona Born in Roma Valentino Dona Born in Roma Green Stravaganza eu já tinha experimentado ele na pele tinha experimentado ali na fita olfativa e eu achei que seria muito ele e eu descobri uma coisa que eu precisei assumir pra mim eu não gosto desta coleção Dona Born in Roma não é que eu não gosto ela... essa coleção Dona Born in Roma ela... ela nunca é o meu preferido eu vou lá e eu compro porque eu acho que eu amo e daí depois eu fico enrolando pra usar todos eles porque a íris dessa coleção que é uma íris bem... é assim... é o core da coleção, né é ali uma das maiores características da coleção Valentino Dona Born in Roma e... Dona Born in Roma e... essa íris me incomoda e daí eu já... tipo... eu tô com o Corel Fantasy que tem essa íris e daí eu toda hora fico colocando ele de lado eu tinha um outro também que era na base do limãozinho vou colocar o nome aqui na tela porque eu esqueci dei pra minha irmã e... o que mais? eu já provei o Dona Born in Roma que assim... é uma febre até hoje aqui eu não curto aquele perfume nem provei o Intense porque eu falei... gente... se ficar mais do que isso pra mim não dá enfim... eu fui na Sephora pra comprar o Green Extravaganza porque eu amei a saída daquele perfume é uma saída com uma baunilha gostosa meio... ai... meio adocicada e daí também tem uma coisa meio... de limão mas não desse limão que tá na moda, tartelete, sabe esse... é um limão fresquinho, gostoso perfeito pra o... verão e daí eu achei que eu fosse gostar a hora que eu entrei no carro eu falei ai meu Deus, essa íris aqui de novo porque é uma íris meio... maquiagem, né e... daí eu falei... não, não é isso voltei... e eu tinha experimentado vários perfumes eu tava de perfume até aqui aquele dia que eu fui na Sephora e daí por que eu tô contando tudo isso? porque vocês também me perguntam muito das minhas impressões, né e isso é uma coisa que... gente, eu sou péssima em trazer as minhas impressões eu vou na Sephora, cheiro tudo que tem direito e eu nunca trago pra vocês o que eu achei, né até hoje eu nunca contei pra vocês o que eu achei do Vanilla Sex da Tom Ford, por exemplo que eu já experimentei nunca eu contei pra vocês o que eu achei do Devotion nunca eu contei pra vocês o que eu achei do Burberry Goddess eu já experimentei todos esses perfumes na Sephora umas 25 vezes então é por isso que eu tô falando daqui pra frente não teremos mais o Valentino Born in Rome que é um perfume que eu já tive vários aqui na coleção e eu entendi que não é pra mim, tá então vamos lá o perfume que eu acabei trazendo foi o Aqua de Joia Intenso Aqua de Joia Intense ó, aqui embaixo você consegue ler, ó Intense, tá as notas do Aqua de Joia Intenso são citrinos frutas vermelhas jasmin rosa damascena almíscar e notas amadeiradas não fala muito pra gente, né não me parece um perfume muito muito diferente ainda, né esse perfume o que que acontece assim a primeira uma hora, vou dizer deste perfume na minha pele ele é um Aqua de Joia Intenso pego o Aqua de Joia que é aquele perfume gostoso cítrico meio com um pouquinho de de mar ali ele tem sim pra mim uma pegadinha meio salgada um salgado bem como chama elegante bem gostoso bem cítrico ele tem sim um floral também bem gostoso bem leve bem fresco você pega tudo isso da Aqua de Joia que a gente já conhece e daí você leva tudo isso pra intensidade ele realmente saiu um Aqua de Joia Intenso e por que que eu falo isso? porque hoje em dia um monte de coisa que é intenso ou extrait ou né que era pra ser uma coisa mais mais intensa mesmo é na verdade mais um outro perfume é um flunker meio diferenciado não é só mais intenso tem muitas diferenças é isso que eu quero dizer e esse daqui não na primeira hora você vai sentir um Aqua de Joia Intenso olha nossa que maravilha é como se eles tivessem colocado sei lá o dobro da essência e daí você tá o dobro da fragrância né e daí você tá ultra sentindo aquele Aqua de Joia que a gente já conhece já gosta já ama porém passou ali uma hora 40 minutos uma hora na minha pele esse Aqua de Joia começa a ficar atalcado e pra mim é difícil de explicar esse perfume gente porque eu não sei assim eu achei não sei eu achei ele desnecessário é isso eu não sei eu não sei se eu tô muito apegada ao Aqua de Joia sabe porque o Aqua de Joia nesse perfume aqui intenso o que me falta do Aqua de Joia é o frescor dele e é uma das coisas que eu mais gosto no Aqua de Joia que traz uma refrescância traz um frescor tá aquele calor imenso você joga um Aqua de Joia ele fica gostoso ele fica na sua pele ali por horas ele é uma delícia e esse daqui parece que me falta isso entendeu faltou essa coisa dessa leveza enquanto esse daqui por mais que ele seja sei lá um Aqua de Joia Power Ultra Master ele ainda assim me traz leveza e esse daqui não traz ainda mais quando ele depois da sua maior ainda vai pra mais um pouco atalcado e ele não tem uma duração maravilhosa na minha pele não tá não vou dizer que o Aqua de Joia fica 12 horas não é isso mas é um perfume que eu recebo elogios depois de assim umas 4, 5 horas assim na minha pele e esse daqui eu não vou falar não vou medir em elogios mas assim eu mesmo paro de sentir esse perfume depois de muito pouco tempo depois de umas 3 horas eu é isso gente desculpa desculpa eu achei ele desnecessário é isso eu acho que eu nunca trouxe no canal um perfume que eu achei desnecessário mas eu acho que não precisava ter uma versão intensa não precisava é isso eu prefiro o Aqua de Joia EDP e acabou uma delícia clássico elegante refrescante e já tem tudo que precisava ter pronto os próximos eu comprei juntos mas o que entrou primeiro na lista de desejos foi este daqui o Noah da Cacharel olha que coisa mais lindinha vocês estão vendo essa bolinha aqui dentro parece que ela mexe está vendo aqui no fundo cadê no fundo tem uma bolinha tá vendo coisa mais linda olha essa bolinha aqui gente e eu comprei ele acho que de 50ml tinha de 30 tinha de 50 tinha de 100 e eu achei muito que eu ia gostar dele então eu acabei comprando já de 50ml esse perfume aqui antes de ir para as notas eu quero estressar ou chamar a atenção que ele é um perfume de 1998 e ele tem um perfil de 1998 tá então eu não quero que vocês imaginem essa nota essas notas como se fosse um perfume que foi lançado ano passado ou no começo desse ano tá bom vamos lá temos de topo almíscar branco peônia frésia você vai sentir essa frésia ela vai vir atalcadinha ela vai vir em 1998 notas verdes pêssego e ameixa lírio você vai sentir esse lírio você vai sentir ele em 1998 Lírio do Vale grama verde jasmim lang lang rosa e nas notas de base café não tem baunilha sandalo coentro incenso não só que eu tô vendo o certo gente fava tonk cedro cedro muito cedro senti sim e eu também achei muito legal que esse perfume ele tem vários ele assim ele é o primeiro da linha mas ele tem vários flunkers ele tem o noa perle noa dream que eu acredito que seja esse não, não é esse noa dream noa fleur noa l'eau de parfum noa gold noa summer edition noa summer 2012 e talvez ainda tenha mais alguns e então vamos lá que cheiro tem esse noa amarelo esse perfume gente ele é um dos perfumes mais limpos que você vai conhecer na sua vida ele é delicioso ele é maravilhoso ele é um ele é um limpinho floral tá um limpinho bem floral você viu pelo tanto de flores que a gente tem aqui nele que não tinha como elas se esconderem as flores que eu mais sinto são essa fresia ela vem realmente pra dar uma sensação de limpezinha um atalcadinho diferenciado que vem numa pegada de limpezinha é isso ela é uma delícia e daí esse lyrio e lyrio do vale lyrio do vale é uma das que eu mais gosto uma das flores que eu mais gosto porque ele é tão leve quanto a peônia pra mim e eu amo isso só que o lyrio ele já é uma pegada mais parece que é aquele aqui né parece que é aquele lyrio que você pega o miolo do lyrio sabe você pega ali o pólen do lyrio aquele pólen do lyrio ele tem um cheirão ele não aqui a gente não tem as pétalas do lyrio a gente tem aquele pólen do lyrio que é bem bem floral e então eu sinto isso também ele tem peônia ele tem pêssego eu não sinto nada disso porque essa frase já vem chegando o lyrio já vem chegando o jasmin dele é um jasmin limpinho é um jasmin gostoso ele dá ali um suporte pro floral mas ele não aparece ele não grita e depois por isso que eu falei pra vocês de café incenso será que eu tô olhando o perfume certo ele tem um fundo bem leve ele tem um fundo bem clean ele tem um fundo bem perfeito pra primavera perfeito pro verão ele não tem nada disso daqui aliás ele segue muito mais os acordes do que se você olhar as notas que nos acordes a gente tem floral floral branco almiscarado fresco e atalcado e é isso e é isso depois ele vem num verde mas eu não sinto esse verde eu só sinto bem 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 no comecinho que traz essa coisinha assim de limpo de fresco de tudo mais e depois ele vira um floral ele vira um floral ele ainda vai ficar um floral leve um floral elegante um floral limpinho isso daqui ele é perfeito pra você ir trabalhar ele é perfeito pra você ir num batizado ele é perfeito pra você usar em ocasiões onde você quer tal cheirosa você vai receber elogios com ele só que você não vai dominar o lugar você não vai não vai ser um perfume mal educado sabe e ele também vai ser um perfume diferente do que todo mundo tá usando porque lembra que ele tem aquele perfil de dali dos anos 2000 e por que que eu comprei esse perfume e o próximo porque eu notei que eu gosto muito daquele tipo de limpo porque hoje em dia os tipos de limpo estão todos com o mesmo cheiro né aquele almíscara adocicado e eu tô meio cansada desse perfil de clean né de perfume limpo assim então eu resolvi investir ali nos nos 2.998 e eu não me arrependi gente isso daqui é lindo 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 um perfume assim perfeito eu ainda não posso falar de duração pra ele porque ele é bem 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 novinho na minha coleção o próximo e último que eu tenho aqui é o The Kind Y Women na versão Energizing o Flunker Energizing The Kind Y Women Energizing tá esse perfume aqui gente eu conheci ele eu falei ai acho que eu não gosto e daí passou uma meia hora uma hora na minha pele eu falei ai gente é tudo o que eu quero vamos para as notas Cítricos Vodka eu não gosto de cheiro alcoólico eu não gosto de perfume e esse aqui eu amei hein vodka folha de violeta sinto sim muito folha de violeta uma folha de violeta refrescante gostosa até meio azedinha lotus narciso orquídea vidoeiro e notas amadeiradas nele esse perfume aqui ele é também um limpinho esse daqui é 2011 tá ele é também um limpinho só que ele é limpinho nesse cítrico tá os acordes que a gente tem aqui são bem confiáveis tá então a gente tem o código de citrinos aí a gente tem o vodka que não você não vai sentir o cheiro buze dele daí a gente tem o fresco e o ozônico e é justamente o que eu sinto neste perfume gente esse perfume nossa que delícia porque ele é um limpo super fresco e parece que você tá sentindo ali também uma casca desses cítricos uma coisa meio limão meio pomelo porque esses cítricos eles vêm um pouquinho amargo que é uma coisa que eu gosto muito se fosse pra pensar num drink de vodka eu não consigo sentir cheiro de vodka eu não consigo gente mas se fosse pra pensar num drink de vodka ia ser algo completamente sem açúcar você colocou você deu ali aquela amacetada no seu pomelo no seu limão e colocou um pouco de vodka e muito gelo esse perfume traz uma refrescância muito gostosa muito deliciosa e daí junto com esses cítricos que vão o caminho inteiro o outro perfume ficou começou limpo e virou um atalcado esse daqui ele vai ficar um limpo cítrico pra um limpo cítrico é isso esses cítricos que começaram com ele vão o tempo todo ele vai entrar nessa pegadinha dessa violeta mas violeta pra mim é uma coisa muito levinha né então ela não vai tirar muito desse cítrico ela vai dar um pouquinho mais de interesse pra você pra você não ficar cheirando aquela coisa só cítrica e ele também pega pra mim um quase uma pegada meio poderia ser um início de um shampoo ele não tem um cheirão de shampoo não parece que você se perfumou com o com o seu com o seu shampoo mas ele tem uma pegadinha ali nos limpos na família dos limpos ele começa meio que andar pra um shampoo então ele fica um limpo que é ultra mega master cítrico aí ele vem com um pouquinho dessa orquídea ele vem com um pouquinho dessa violeta e daí no fundo dele a gente tem o vidoeiro e as notas amadeiradas essas notas amadeiradas você não sente muito e esse vidoeiro ele a casca dele na verdade me lembra uma coisa meio entre eucalipto e cedro mais pro eucalipto do que pro cedro e que também traz ainda mais refrescância pra esse perfume você não vai cheirar eucalipto aqui tá bom você não vai mas não vai ficar com cheiro de pinho é isso que eu tô falando mas ele vai trazer uma madeira como se fosse uma madeira fresh uma madeira fresca eu fiquei apaixonada por esse perfume apaixonada só que a duração dele ainda não é uma mega duração não esse perfume eu vou ver só umas 3 horas na minha pele é uma duração meio de body splash infelizmente mas assim da 0 hora da primeira borrifada até a hora 2 ali 2, 2,5 gente ele fica aqui no nariz ele fica forte não adianta dar muitas borrifadas porque senão ele te sufoca é mais fácil dar poucas borrifadas e reaplicar do que tentar dar todas as borrifadas pra tentar fazer ele durar mais eu aprendi da forma mais difícil me intoxicando então eu estou falando pra você poucas borrifadas se você quiser mais reaplique tá bom ai nossa que delícia ainda bem que eu experimentei esse perfume ainda bem que eu comprei esse perfume porque é realmente o tipo de limpo que eu estou procurando pra mim é um limpo com um pouco mais de personalidade que não fica só cheirando pele adocicada certo? então essas foram as novidades não sei como eu precisei de quase 30 minutos pra falar só sobre 4 perfumes mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixe o seu like e me fala o que você comprou pra sua coleção de novo o que você experimentou qual perfume que você está tipo meu Deus ninguém está falando desses perfumes e todo mundo precisava conhecer ou de meu Deus esse perfume é totalmente desnecessário no mundo da perfumaria na minha visão me conta aqui nos comentários tá bom um beijo muito grande até mais tchau 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 Obrigado.